Fala galera, eu sou o Edwin e sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Drinks. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu preparo o Bloody Mary. Esse é um drink muito consumido nos Estados Unidos, os americanos adoram o Bloody Mary. Mas como eu sempre digo, já vai deixando um like e para você ainda que não é inscrito no canal, inscreva-se, inscreva-se com o sininho para você poder receber toda semana novos drinks aqui do canal. Combinado? Então vamos lá. Para fazer esse drink é o seguinte, nós vamos precisar de vodka, suco de tomate, molho de pimenta, molho inglês, limão e sal. E esse drink eu vou preparar na coqueteleira primeiro para depois a gente passar para o copo. Também eles vão precisar de um dosador de 50 ml. E como eu sempre digo, se você não tem, não tem problema. Dá para você utilizar um copinho de shot de 50 ml. Então, bora para o preparo. Então, pessoal, preparo aqui o seguinte, nós vamos começar colocando a vodka, 50 ml, tá? Eu vou vir com o suco de tomate, são 200 ml. Aí eu vou fazer o seguinte, pego aqui, ó, eu já deixei separado 20 ml de suco de limão. Então, molho de pimenta, molho de pimenta, molho de pimenta, nós vamos dar 4 lances, seria isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Só uma pitadinha, tá? E o molho inglês, 10 ml. Vou pegar aqui duas pitadas de sal. Ó, mais ou menos isso aqui, tá? E vamos levar para a coqueteleira. Vou colocar um pouco de gelo na coqueteleira. E nós vamos agitar. Aí, agora, antes de colocar no copo, eu vou encher o meu copo aqui com gelo. E aí sim, a gente vai colocar o drink aqui. Feito isso, pode colocar o limão aqui, ó. E tá pronto o drink. E é isso aí, galera. Esse daqui é o Bloody Mary. Como eu disse, é um drink bem bacana, bem diferente, que vale muito a pena ser experimentado. E para você ainda que não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho, deixa aquele like e saúde a todos.